Oi gente, tudo bem com vocês? Deixo o like do vlog aqui no comecinho do vídeo Deixo bastante comentários, quem mandar, quem comentar bastante mesmo, vou mandar beijo no próximo vídeo, tá? Então vamos mandar vendo os comentários aí, 200 comentários, vamos ver quem comenta mais Vamos brincar de quem comenta mais, né gente? Então, eu tenho, lembrando que eu tenho uma parceria com o canal Net Dicas e Receitas Tá aqui, é um canalzinho de receita, tá gente? Vamos lá ajudar a amiga Como sempre, ah, hoje é quarta-feira, acho que é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje Mas eu tô gravando bastante mesmo Vou descontar tudo que em dezembro eu não postei, gente Ó, o climatizador tá ligado, gente, olha Ele tá umidificando, oscilando, na velocidade 3, ó Porque tá muito calor, ó, ele mexe por dentro, tá vendo, ó Mandar ar pra lá e pra cá Tô xixitindo a Gabi E tem um vídeo meu aqui renderizando, ó Filmora Eu uso filmora Olha, gente, tá um calzinho bem quente, ó Um dia quente hoje A minha caminha arrumada Tirei o sono da tarde já Acabou com a minha suja Vocês viram aquele bolo gostoso que eu fiz? Acho que já tem receita aqui no canal, hein? Bolo de chocolate meio trufado, tá? Brinca, amor Ó quem tá rolando o dedo no bolo, gente Menina China Mamãe, dá pra você Não pode rolar não Eu quero o coco Você quer o coco? Eu quero o coco Mãe, pega uma colherzinha, peraí Vamos lá, pega a colher Eu quero o coco de verdade Tá amor, de verdade Ó, pegando a colherzinha Cadê? Vamos lá pegar o coco pra Maria Ó, Maria Come Ó, como que ela come, gente Ó, come, dá uma meia disfarçadinha Come tudo não Tá vendo? Soba pra mim Né? Vamos fazer bolinha com a Maria Hoje é o dia do carro tomar banho, gente Vocês viram? Tomando banho Ó Uh, quase com a N6 Uh Uma bolinha Vamos fazer 14 mil bolinhas Mãe, olha o meu Peraí, ó, gente Tem dois aqui Ontem eu não achei esse aqui Esse... Peraí, Maria Deixa eu segurar outro aqui Gente, essa maquininha aqui Meu pai ganhou Pra tirar as coisas dela Filho, cuidado Ó Daí o que acontece? Eu vou levar lá pra ele Porque eu não gosto de juntar as coisas, gente Porque a gente não tá bicho Se eu mexer aqui mesmo Vai sair legatis Vai sair aranha Entendeu? Eu não gosto E o vídeo tá rolando ali no canal Acho que é da Gabi E, gente A casa que eu vou morar A casa nova Peraí, gente Gente, tô perto da casa Onde eu vou morar Ó Eu vim aqui E... É... Ela é dessa cor Tá vendo? Ela é dessa cor Tá vendo aqui? Ó Tá bem zoom assim, gente Porque eu não vou mostrar a frente dela, né? Claro Eu vou parar aqui o vídeo E falar mais sobre Peraí Voltei aqui Então, gente É porque A casa tá dessa cor Mas a gente vai pintar ela de outra cor Não sei que cor que a gente pintar por fora Eu queria pintar como igual essa minha aqui, ó Que eu moro, sabe? Que... Eu queria tanto essa cor Mas vão ver, né? Porque dá pra fazer assim Fiz um encosto na parede Sem medo Dá pra fazer assim É por dentro Se for pintar de bege Bege é a cor... Não é branco, né? Um... Tipo um... Um branco... Ah, não sei falar É um bege Dá pra misturar Como fala, o bisnaga, né? Essa aqui foi misturada bisnaga Não foi... É... Tinta mesmo marrom Pra vocês verem que dura, gente Até hoje, ó Tem uns três anos já, ó Tá intacta a casa A cor dela E dura muito Não é coisa... Que não presta, né? Ah, vai fazer assim Mas vai te sair Não E, gente Eu quero pintar por fora Acho que dessa cor Eu não, né? Porque meu esposo É, meu esposo vai pintar Por fora, sim Da casa nova Então a cor da casa nova Vai ser... Eu quero Vamos ver se vai dar certo Essa cor aqui Aí por dentro vai ser bege Mas é isso Se você tá querendo saber Às vezes a coisa Coisa da casa nova Aí tem gente que fala Ah, filma lá dentro Não sei o que Gente, ainda não posso Porque tem gente morando ali Dona A dona mora ali Então acho que eu vou entrar Com a minha câmera ali, gente Jamais E... O que mais? É só isso, né? Aí Vamos lá, Maria Comigo, vem Vamos, vamos, vamos Vamos Ai, gente Que calor Que sol Cai aqui Ó, trabalhei tanto com essa Rasteirinha aqui Gente do céu Trabalhei muito Agora Você vai ter que pular por aqui Pular por aqui, Maria Vem Porque ele tá molhado Vamos pular também Nesse Pá, onde eu vou passar? Gente Eu tô com a minha mãe Faz hora que eu cheguei aqui Eu já jantei Né? E agora eu vou beber uma água A minha mãezinha Tá ali no sofazinho A vovózinha Tá ali, né? Vovó Vou beber uma água aqui, gente Com a sede Cadê o copinho? É a Maria? Copinho que a Maria bebeu água Copinho da borboleta Que você ia desculpada Vem aqui, né? Vem no desenho A Maria tá vendo o Jorge curioso Bom, ia fazendo assim Achei que era o celular É Não É mesmo João, vem cá, Fih E fora, não? Será que é bom beber Fale fora? Hum, hum Vem no dentro, né? Vem pra dentro, Fih Vem pra dentro, né? Vem, moço Não, vai Sexto o nenêzinho Tem embora, né, João? Ah, mamãe Só que Ah, te vê se você consegue Mas o que você fez, Nele? É... Ah Ah, a minha mamãe Tem que colar isso aqui Não dá pra colar Não sei onde tá a cola Mas Mamãe vai ver se o vovô tem Tá bom? Tá certo? João, fala pra mamãe Achei os vlogs da titia Tá? Fala, mamãe Achei a titia, a Rafa Vem ver a Maria, a vovó Vovô Você vai ver todo mundo aí Tá? Não esquece, hein? Mamãe Não, agora não Gente, eu falei pra ele falar Quando eu chegar lá Onde ele vai morar Ele falou No banheiro Que bonitinho Vai só aqui esperando Meu esposo Daqui a pouco ele chega Eu vou lá em casa Gente, olha O quarto vídeo Que eu tô gravando hoje Eu vou ver se tem coragem De tal de receita Que vai amanhã Vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? Espero que vocês gostem É uma receitinha bem gostosa Eu gostei no vídeo, né? O bolo, né? Cetinho de bolo bem gostoso Tô aqui Esperando esses Tô com sono já Gente, olha o perfume Que a minha irmã comprou Aquele dia Que ela veio comigo Lá em Londrina, ó Da Make B Gente Esse perfume É surreal Mentiroso Eu acho que ela comprou Mãe, a Amanda comprou Esse aqui também? Não? Da Nativa Spa Não, né? Ela comprou só perfume, né? Esse que ela comprou Da Mari, né? Da Mari Neide É, né? Ó, gente Esse aqui, ó Minha irmã é chique, ó Tá batido caro Muito cheiroso Mas é caro, né? É mais cheiroso Duro, né? Que é só pão Aí ela usa esse protetor solar da Nive Que veio aquele Da Mari, sabe? Aquela bonequinha E veio esse aqui, ó Esses dois aqui, gente Saiu 50 reais E vinha uma bonequinha Eu mostrei pra vocês, né? Então esses dois Saiu 50 reais que compensa Porque o fator de 70 Tava Acho que 70 reais Né? E esse tava 50 com os dois E mais a bonequinha Então esse aqui Eu não sei o que é isso Ah, esse aqui é de passar na variz Eu acho Sabe aquelas Sabe umas varicozinhas, gente? Que dá na perna Esse aqui é bom Ele não some, né? Claro, mas Previne É bem bom O que mais? Vou mostrar pra vocês Esse aqui já tá no fim Ela usa esse aqui Quando eu não tinha Eu usava esse aqui De meu irmão Meu tema E essa pintadeira dela Ela comprou esse aqui também Ó, da Charmin Ela faz chapinha Né? Uma vez ou outra Difícil ela fazer Mas quando ela faz Ela passa Mesmo só não fazendo Ela passa É bom Eu não como, gente Porque é caro Eu não gosto De ficar gostando, não Esse, gente De creme aqui Lá no shopping De buscar Tava cento e pouco Da Lilith, né? Mas é muito caro Mas é muito cheiroso, tá? Eu comprei aquele lá Da Elisé 90 reais É bem cheiroso Para dar essa passada Inclusive, passei, ó Cheira muito gostoso Nossa, muito gostoso mesmo Mas é isso, gente Gente, cheguei em casa já E agora eu vou ver os comentários Aqui do vídeo Vamos ver quem comentou Bastante aqui Né, gente? Vamos lá Quer comentar um monte aqui Na internet aqui Vou ver quem comentou Aqui, gente Vou ver ali quem comentou Bastante Vou mandar beijo Tá? Nesse vídeo agora Que eu vou Coisar aqui Pera aí Vou ver aqui, ó Seu vídeo nos comentários Gente, um beijo Para a Sueli, ó Ela comentou bastante E outro comentário Aqui, vou ver Já que eu volto Para falar Ih, gente Pamela Araújo, ó Aí amanhã eu começo Gravando mais vlog Daí eu vou vendo aqui, tá? Tem bastante para mim aprovar Aí vocês falam Rafa, mãe, tá vendo Comentário, gente Eu aprovo primeiro, ó Tudo para aprovar Tá vendo esse negocinho aqui? Esse sinalzinho aqui, ó Vou aprovar um Para vocês verem Ó, tá vendo, ó Vou aprovar Primeiro tem que ser assim Porque às vezes tem comentário Né, desacessário A gente não coloca Coloca comentário Que vai me ajudar Que vai incentivar, tá bom? Então por isso que é assim Mas eu vou encerrar o vlog aqui Ah, mamãe Ok, beijo para vocês Continuem comentando bastante Que vou mandar Vocês estão mandando beijos Peraí, Maria Que? Beijos para vocês E tem uma leitora que falou Para eu fazer um sorteio Tipo, para Para divulgar Para uma semana de graça Gente, aí não dá, né? Aí é menos trabalho Assim não É mais fácil Eu mandar o beijo, né? Que vocês sempre gostam também Vocês ficam muito felizes Quando eu falo o nome De vocês no vídeo Então eu vou continuar fazendo assim, tá? Beijo Se você tem canal parceiro Que dá nice dicas e receitas Vão lá no canal dela E se você quer parceria Me chama lá no Instagram, tá bom? Me segue lá O link do Instagram Tá aqui embaixo Para vocês E lá me seguir Tchau Tchau